E aí pescadora Boa tarde Estou meio triste Meus vídeos, eu apaguei tudo Os vídeos de ontem e de hoje Apagando os vídeos que eu não queria Daí não sei o que aconteceu Eu apaguei tudo Mas estamos aqui Nessa natureza maravilhosa E vou começar tudo de novo Minhas varas estão lá do outro lado Já já o inverno Está lá do outro lado E se Deus quiser vou fazer outro vídeo Saiu as coringa boas pessoal Sortei uns Mas fazer o que? Está acontecendo isso Os vídeos das minhas mudas que eu plantei aqui As coisas apagou Não tem problema Não vamos ficar nervoso por isso Mas é isso aí Vamos à luta de novo Vamos lá o chinu pessoal Chinuzinho Vamos lá o chinu Com tripa Segundo torneio entre amigos Olha o tamanho da bitela Vou ver se dá para medir aqui Se não dá para medir Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. Deus é mais, eu perdi os meus vídeos tudinho, pagou todos os meus vídeos, mas o peixe voltou de novo, estou conseguindo fazer outros vídeos. Ah, enroscou no outro, vai escapar. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, uma corimbinha pequena. Vamos soltar essa corimba aqui, pequena. Tchau, tchau. 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 Pessoal, acabei de chegar lá e já voltei para trás. Tchau. Nada mais rápido. A água é muito rápida, pesa um pouco, mas muitas vezes toque cestinho e outras vezes é boa. A água é muito rápida. 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 Ah, a água é muito rápida. A água é muito rápida. A água é muito rápida. O comprometriação é muito rápida. o vento tá muito baixo pessoal eu tava aqui do lado de cá e a minha companheira pegando água lá e aí e aí e aí e aí e aí E aí Amém. 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 Tô com uma vida. Essa foi para a vida com força. Tinha soltar ela, mas acabou pulando na minha mão. E aí pescadora. Já saiu uma aí ou não? E aí 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 Eita no vento. Muito vento, hein? Eita no vento. 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 Eita no vento.